Nossa língua, nós, nossa língua O programa de hoje, você vai ter o canto de Djavan Uma letra de Vitor Martins e música de Ivan Lins E eu volto daqui a pouquinho Nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa língua Ô, bola na tráfila de futebol Hugo Jorgetti, diretor e roteirista do filme Boleiros Era uma vez o futebol, filme que estreou dia 24 de abril Esse é o quarto longa-metragem Nós vamos falar com ele sobre futebol, que é o assunto do seu filme Aliás, eu gostaria que você começasse explicando o porquê do subtítulo Boleiros era uma vez o futebol O subtítulo se explica pelo título Boleiros não é uma palavra fácil de se identificar É uma gíria, é uma gíria interna de jogadores de futebol Então eu suponho que as pessoas em geral possam fazer algum tipo de confusão Na verdade, boleiro significa a pessoa que joga bola profissionalmente, é quase isso, né? Mas eu prudentemente resolvi botar um subtítulo para evitar qualquer outra interpretação Senão alguém pode pensar, é um filme sobre bolos, não é? Sobre bolos, sobre bola de corrupção Eu já ouvi milhares de... Milhares de interpretações, né? Agora, eu me lembro de uma cena, eu na Rua Javari, na memorável e antológica Rua Javari Eu torço para o Juventus, meu tímido coração Parabéns Parabéns Mais para pêsames atualmente E eu me lembro de uma conversa, um jogo do Juventus com o Guarani O Juventus ia estrear quatro grandes jogadores que vinham do Palmeiras E o Juventus perdeu, né? Aí eu presenciei o encontro de um jogador do Guarani com um jogador do Juventus E ele disse, é assim mesmo, bola é assim mesmo, né? Bola é assim mesmo Aí o outro disse, é, vida de boleiro é fogo E aí eu descobri que para o jogador de futebol Boleiro é quem joga futebol, né? É o profissional É o profissional A gente filmou no Juventus, aliás Em um dos episódios do filme, era o Juventus Fala do Juventus É, que é a grande equipe da Moca É, que aliás devia ser... O Juventus, eu acho que ele devia ser colocado na primeira divisão eternamente Poder de conquista Poder de conquista Tá bom Vamos falar do filme? Como é que é o filme? Então, o filme é... São alguns jogadores de futebol que se reúnem no fim de tarde, num bar de São Paulo Como existe mesmo E são ex-jogadores, ex-grandes jogadores E falam de futebol Que é o assunto que ocupou a vida deles E na medida que eles vão falando Eles vão se referindo a casas, a coisas, a acontecimentos E o filme ilustra esses acontecimentos Então, na verdade, são seis episódios Interligados por essa conversa de bar Todo mundo alegre Ah, a gente tava lembrando a história do Virgílio Virgílio? Ah, o Virgílio O que você tem com ele hoje? Tá num bagaço A história do pênalti Porra, só eu que não olhou essa porra desse pênalti Quando eles já no meio do que tá solo Eu aproveitei pra sair da pelota no outro do que tá solo, vale? Saquei logo Que eu tinha descoberto Shoya Rara Mas saquei também De um moleque que tinha sangue ruim Porque na primeira trombada que tomou Já partiu pra dentro Ô mano, se encostar de novo eu vou matar você Morou? Seu bunda mole Shara o pão Calma, meu Vou cortar a tua cabeça fora e vou chutar nela até o grupo Tá sabendo? E aí, que tratamento você deu à questão da linguagem nesse filme? Especificamente no que diz respeito à caracterização do jogador A diferença entre a linguagem do jogador e a linguagem de quem trata do futebol O cronice esportivo, essa coisa toda Como é que é? Ah, um filme que trata do futebol Ele tem que se mover em várias instâncias de linguagem, né? Eu procurei uma linguagem que fosse ao mesmo tempo fiel ao que o jogador fala Mas ao mesmo tempo compreensível, porque tem muita gíria que é basicamente técnica Do futebol E esse filme não é só pra pessoas que amam o futebol É um filme, porque é um filme sobre beleza É um filme sobre jogadores Portanto, é um filme sobre seres humanos Se a pessoa não gostar de futebol, ela pode assistir o filme e gostar do filme ainda assim Então eu não usei um linguajar profundamente técnico Uma gíria muito complicada É uma gíria extremamente popular Eles usam um linguajar, assim, muito criativo Eu acho que essa linguagem popular é muito viva, muito criativa E ao mesmo tempo eu estou usando essas profissões em volta de futebol Como cronistas e tal Que tem outro tipo de linguajar, né? É um cronista esportivo que tenta incorporar alguma coisa da linguagem erudita Um pouco do off-side inglês E ao mesmo tempo ele também é vítima do contato com o jogador Ele é obrigado a usar o linguajar do jogador Então é uma mistura interessante Aliás, esse ponto eu acho interessante Nós vamos desenvolver melhor essa conversa daqui a pouco Eu vou interromper No próximo bloco eu vou falar sobre os diminutivos E depois eu volto a conversar com o Hugo Giorgetti Papai, papai, vamos brincar Papai, não tá bem Papai, vamos fazer exames É azia, doutor Mas eu já estou providenciando uma colherzinha de gastrão Deixa eu ver Não se assuste não, é TV Cultura mesmo É um comercial que nos foi cedido Para que você visse aí a questão do diminutivo Colherzinha Diminutivo de colher Colherzinha Só que no dia a dia a gente gosta de falar uma colherinha Parece até mais afetivo, não é? E um bar? Você diria um barinho? Ou um barzinho? É mais provável que diga um barzinho Quando o substantivo termina em R A tendência é que se faça o diminutivo com o acréscimo de zinho Então, colher, colherzinha Colherinha em linguagem familiar Tudo bem Mas, gramaticalmente mesmo, seria colherzinha E por falar em diminutivo Que tal ouvir um pouquinho o Roberto Carlos E prestar atenção no diminutivo que ele usa Vamos lá Cantou dele e de Erasmo Carlos Coisa bonita Música feita para as pessoas Que são, digamos assim Em gordinhas E quando se diz Gordinho Gordinha Usa-se o diminutivo Diminutivo de um adjetivo Claro que esse diminutivo tem valor afetivo, não é? Gordinho é uma coisa um pouco mais delicada do que dizer gordão, né? Que é o aumentativo O diminutivo aí não tem necessariamente a ideia do tamanho E sim a ideia de uma coisa um pouco mais delicada Um pouco mais suave Um pouco mais afetiva Como fez o Roberto na palavra Quilinho Um quilinho Na verdade Não pode haver um quilo menor do que outro quilo Veja você Ao pé da letra É absurdo isso Ao pé da letra Por quê? Porque o quilo é quilo Nem mais, nem menos Afetivamente O diminutivo é usado para isso Um quilinho Claro que o diminutivo tem então valor afetivo Traço muito comum na língua Como vai acontecer também numa outra letra Que o Djavan vai mostrar para a gente Veja lá Djavan cantou para a gente Azul Belíssima canção E nessa letra ele usa e abusa do diminutivo Do diminutivo afetivo, né? Com as cores, por exemplo, ele fala amarelinho Azulzinho É claro o traço afetivo do diminutivo nesse caso Faz também com advérbio Cedo Ele fala cedinho, cedinho Também com adjetivo manso, mansinho É isso O diminutivo deve ser encarado de duas formas O valor específico que ele tem Que é tamanho pequeno Diminutivo diminui, né? Como o nome já diz E os outros valores Às vezes o valor afetivo Mas nem sempre Às vezes quando você fala, por exemplo Um homenzinho Nem sempre esse homenzinho é pequeno Às vezes você quer dizer homenzinho Não com a intenção de criar relação de afeto, não Às vezes a intenção é de esculhambar mesmo Um homenzinho para dizer É uma pessoa insignificante Então, eu repito São vários os valores do diminutivo Um deles é o tamanho propriamente dito Outro valor Afeto Linguagem afetiva E tantos outros valores Que você pode descobrir no uso diário É isso Língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua Nós voltamos a conversar com o cineasta Diretor Hugo Giorgetti Que está com um filme Interessante aí No circuito Está nos cinemas Todos aí Em grande circuito Como é que é? São Paulo e Curitiba por enquanto Rio de Janeiro Alguns dias Daqui a alguns dias O filme é Boleiros Era uma vez O futebol É bom dizer o seguinte Que esse filme Faz parte do PIC TV O que que é o PIC TV? Programa de integração Cinema TV É uma coprodução da TV Cultura E da Secretaria Estadual de Cultura Aliás, esse programa tem Mais 35 filmes Em andamento É verdade É verdade Isso é uma coisa interessante Depois de tanto tempo Com ausência de dinheiro Ausência de tudo Para o cinema Fora o fato De ser a primeira vez Que a televisão se associa Ao cinema no Brasil Nunca vi isso antes É uma coisa pioneira Nova É a primeira vez Que uma televisão Entra em coprodução Isso em outros lugares É tão comum Na Itália, por exemplo A Rai faz isso Com uma frequência absurda É vital Sem a Rai Sem a televisão francesa O cinema francês e Itália Teria Já estaria extinto Puxa vida Que bom Tomara que Que isso seja Um pontapé Já que a história É futebol Um pontapé inicial De uma De uma grande sequência Mas nós falávamos Da Da história Da linguagem Do jogador de futebol Do cronista E eu gostaria Que você abordasse Isso Como é essa linguagem Do jogador Diante da televisão Diante das câmeras Por exemplo E lá Entre eles Como é que é isso É muito estranho O microfone Parece que ele requer Ele exige Um linguajar Ou erudito Ou pseudoerudito Ou supostamente erudito Então toda pessoa Que está diante do microfone Ela faz Na verdade Ela está cumprindo um papel O jogador de futebol Quando você encontra Com ele Ou quando você vê ele jogando Ele tem uma linguagem Riquíssima São gírias fantásticas São coisas inovativas Coisas criativas Quando ele se põe De um microfone Ele se sente compelido A ser quadrado E falar corretamente Dez séries maiores E o próprio Bonista também No certo sentido O que acho que incita O jogador É a atitude Do crítico de futebol Que também Tende a fazer isso Mas antes de falar Vamos falar Você citou aí A riqueza Dessa linguagem Do jogador Vamos dar exemplos Que você tem Filtrado Nesse seu trabalho De cabeça Eu não conseguia Te dar Nenhum exemplo maior Mas A própria gíria Boleiros Eu acho Uma coisa Extremamente criativa Por exemplo No futebol Existe a famosa Igrejinha O que é a igrejinha Vamos explicar Aqui para o telespectador É uma coisa Norma Na sociedade inteira É um grupo De jogadores Que se fecha Em torno de si mesmo Para derrubar o técnico Exatamente Para derrubar o técnico Para derrubar o técnico Para derrubar o técnico E se proteger Evidentemente É verdade E assim vai Mil expressões E Agora vamos falar Do cronista Você falou Que o cronista Tem essa Postura De Isso hoje em dia Está mudando Porque o cronista Mais antigo Era digamos Mais formal Bem mais formal E eu devo dizer A você Que até gosto Mais do Mais antigo Porque ele era Mais preocupado Em informar De forma mais sintética De forma mais Digamos Discreta De forma mais Sóbria Acho que a palavra É essa Sóbria E hoje em dia Existe muita gente Preocupada Em fazer Certos rodeios E acaba Não sei Um pouco fora do básico O que eu acho É que atualmente É uma preocupação Do sujeito ser singular Ele quer ser Absolutamente único Então ele inventa Um linguajar Ele tenta inventar Uma personalidade Para ele Um linguajar Tem uma terminologia Às vezes esquisitíssima Para não se assemelhar Com o outro narrador Acho que antigamente Era mais uma questão De voz As vozes Diferentes As posturas Diferentes Mas se falavam De uma mulher Mais uniforme Agora você vê As pessoas falando Coisas incríveis E criando Só para citar o caso Assim Não incrível Mas até um excelente Narrador O Silvio Luiz Ele chegou a patente Ele patenteou Algumas expressões Isso demonstra Que ponto chega Essa digamos Competição Ou sei lá E a tentativa De preservar Um tipo Todo particular Todo especial É verdade E você fez também Propaganda Você trabalha Mais de 20 anos Com filme Publicitário Como é que é Essa coisa De conciliar As duas linguagens Como é que é Essa Não tenho Os maiores problemas A linguagem Da publicidade Do comercial É uma linguagem Extremamente Caudatória Da moda vigente A publicidade Eu acho que Ao contrário De ela inventar Ela está sempre A reboque Sai uma tendência Não é ela que dita Não é ela que dita Ao contrário Sai alguma coisa Na sociedade Ela se apropria Imediatamente E divulga isso Claro que ela divulga Mas ela está atenta Aos modismos Então No comercial Se você Sai uma gíria Jovem 15 dias depois Ela está incorporada No comercial Alguém Pá Então A propaganda É isso Ela é Extremamente Caudatária De manifestações sociais Sobretudo Na linguagem E sobretudo No jovem Porque os produtos 90% São consumidos Por jovens Que você vê na televisão Basicamente É uma propaganda Para jovem Então É uma atenção Muito grande Como é que eles falam E incorporar Imediatamente isso Nós vamos voltar A falar disso Daqui a pouquinho Vou fazer um intervalo E depois eu volto A conversar com O cineasta Hugo Giorgetti Nossa língua Nós Nossa língua Eu volto pro último bloco O público de cinema hoje é jovem Estatisticamente Então você tem que se preocupar com isso mesmo Eu acho que vai bem Porque o futebol é uma coisa incorporada ao cotidiano da maioria dos jovens Mesmo que o interesse pelo futebol Vai ter diminuído em determinadas classes sociais Mas o ensino é muito grande É muito grande Eu acho que não vai ter o menor problema É, eu lembro que houve uma época em que se tentou de todo jeito trocar o futebol O futebol pelo vôlei Não sei se você se lembra É verdade E não deu certo Não deu certo Porque o vôlei não tem de jeito nenhum a mesma capacidade de produção do futebol O vôlei acontece nas Olimpíadas Naquela liga mundial e não sei o que O futebol é todo dia O jovem deu até uma debandada do futebol nesse período Mas parece que voltou, né? Eu estou vendo a garotada aí É, e depois o filme, 80% do filme é muito irreverente, quase debochado O que é o futebol? Tem uma parte que não é Porque a carreira também tem um final geralmente melancólica, etc Mas normalmente o filme vai pegar bem o jovem Por esse lado extremamente irreverente dele, né? E o filme tem, você falou de ser humano, boleiro, ser humano O filme tem esse apelo pra mostrar essa, digamos, ascensão e queda do futebolista Porque o mundo do futebol, você há de conviver comigo, é um mundo canalha, né? É um mundo extremamente canalha Porque o cidadão que hoje é Deus, né? Amanhã é o diabo, tranquilamente, sim, e não precisa muito, né? Ele tem esse lado... Tem, aliás, é o único lado que interessa pra mim O jogo, propriamente, sempre na televisão Eu não posso competir com a televisão Aliás, não teria nem sentido fazer isso O filme é sobre os jogadores mesmo, sobre o que se passa com ele Eu procurei fazer uma coisa que não abordasse os aspectos que eu acho que deviam ser Ou de jornalismo investigativo, ou de polícia mesmo Dope, isso eu não abordei Eu peguei mais o poema do futebol Essa coisa, a decadência Do astro, enfim, esse tipo de coisa Porque eu acho que no fundo, mais do que canalha, é um pouco melancólico O fato de que uma carreira que está terminando aos 30 anos Quando todas as carreiras estão começando, né? Muitos deles entram em depressão Você vê o caso do Reinaldo Do Atlético Mineiro Que é uma coisa que me corta o coração Porque ele era um menino de ouro, né? Um íntimo de Belo Horizonte e tal E um rapaz esclarecido Um rapaz de boa alma, de boa índole, né? E passou por uma situação Nós torcemos pra que ele realmente saia disso Os atores do filme Você conta com o time de primeira, né? É, com o time de primeira Pra falar em futebol, é um time de maço Exatamente O Lima Duarte, o Otávio Augusto O Flávio Miliarte O Cássio Gabus Mendes A Denise Fraga A Marisa Hort Tipo, bom Você vê pelas mulheres que não é um filme que se singe a campo Ele não tá Ele fala de coisas extra a campo, né? E, aliás, principalmente é sobre isso, né? Aliás, desses que você citou Eu sei que o Lima Duarte tem ligação com futebol O Lima Duarte é ligado ao departamento de marketing do São Paulo O Cássio Gabus Mendes é palmeirense São Paulo também São Paulino São Paulino? Eu não sei quem Ele é São Paulino, com certeza E quem mais? Tem algum de outro? O Otávio Augusto é palmeirense Histórico Ah, é? O Adriano Stewart Que é um corinthiano também histórico O Adriano é filho do... Do Walter Stewart Do Walter Stewart Ele tá muito bem no filho dele Sim Puxa vida, parabéns pelo time Só pelo time que você reuniu Uma última coisinha Nós falamos aqui, antes de começar a entrevista De uma coisa que me fascina E que me deixa, de certa forma, até intrigado O futebol é essa coisa meio mundo cão, né? Com essa história da ascensão e queda Quem hoje é ídolo, amanhã não é Esse negócio todo E desperta, apesar de ser esse mundo cão Desperta grande interesse Na área, digamos, intelectual Muito poeta gosta de futebol Muito escritor gosta de futebol Muito cineasta gosta de futebol Há exemplos históricos O Camus, que ganhou o Nobel de Literatura Era técnico de futebol E o João Cabral de Melo Neto O Pasolini O Paulo Pasolini O Paulo Pasolini, né? Interessante Como é que esse negócio, desse fascínio Por essa coisa tão... Bom, eu não vou me atrever a tentar uma explicação Eu desisto, mas eu não sei Dos brasileiros, o que eu acho é o seguinte É uma das poucas coisas que a gente faz muito bem no Brasil É uma das poucas coisas que a gente é superior mesmo A gente tem uma escola de futebol Tem uma tradição de futebol Eu acho que isso atinge qualquer camada Inclusive os intelectuais Tenho a impressão que é uma das poucas coisas Em que você se sente orgulhoso Por participar de alguma maneira do futebol E esses que retratam isso Fazem de maneira maravilhosa O João Cabral de Melo Neto Tem um poema chamado Ademir da Guerra, obra-prima Tem um outro poema chamado Torcedor do América Que não deve ser o América do Trajano Do nosso Trajano aqui América do Rio de Janeiro Deve ser o América de Recife Time pelo qual ele jogou Que é também uma obra-prima E outros, o Drummond escreveu várias vezes Sobre futebol e tal É verdade É interessante Então é isso Fica o convite para que você vá assistir Ao filme Boleiros Era uma vez o futebol E eu agradeço a você pela presença A gente aprende na escola Algumas coisas esquisitas Por exemplo Você se lembra daquela história De substantivo concreto e substantivo abstrato? Lembra aquela coisa de Concreto a gente pega A gente pode pegar Abstrato a gente não pode pegar? Lembra essa história? Essa história é simplesmente horrorosa Apague isso da sua cabeça Fulmine isso da sua cabeça Não é nada disso Nada disso Concreto a gente pega Abstrato não pega Concreto põe a mão Abstrato não põe a mão Pode esquecer Não é nada disso Uma das possibilidades do abstrato É indicar nome de qualidade Nome de qualidade Nome de qualidade Eu quero que você preste atenção Numa letra do Vitor Martins Com música do Ivan Lins E quero que veja aí Alguns adjetivos dos quais A gente vai tirar os nomes Das respectivas qualidades Para fazer um tipo de substantivo abstrato Descubra esses adjetivos Na canção que o Ivan vai cantar para a gente Vamos lá Vem afastar as assombrações Arejar meus purões Vem acalmar os meus vendavais Meus temores, meus as Vem e me faz cada vez mais audaz Mas cada vez mais capaz De acreditar que ainda posso tentar continuar Essa obra-prima de Ivan Lins e Vitor Martins Chamada Amor Muito bonita, né? Muito bonita O Vitor, autor da letra Sempre inspiradíssimo Escreveu aí Capaz Escreveu Audaz Tanto capaz quanto audaz Funcionam aqui como adjetivos Desses adjetivos Saem os respectivos Substantivos Que dão nome Às qualidades Quem é audaz Tem que qualidade? A qualidade chamada Audacia E quem é capaz Tem que qualidade? A qualidade chamada Capacidade Audácia E capacidade São dois substantivos Abstratos Substantivos que dão nome À qualidade O abstrato dá nome À qualidade Dá nome À estado Tristeza, por exemplo É um substantivo abstrato Dá nome À ação O ato de Todo substantivo Que indica O ato de É substantivo Abstrato Então vamos esquecer Essa coisa de pegar Não pegar Pôr a mão Não pôr a mão É material Não é material Nada disso Abstrato dá nome À ação À estado À qualidade Por exemplo Entre outros valores E eu repito aqui De audaz Audácia E de capaz Capacidade Substantivos Abstratos É isso Língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua